Fala aí, galera! Beleza? Bem-vindos aqui é mais um vídeo de Ores Power Returns. Você tá bem, cara? Você tá bem, Beco? Tava tentando levar uns bichos pra aí, mas não tá indo não. Vê, cara, deixa eu... Que isso, jovem? Que absurdo! Isso, obrigado! Me ajudou muito. Tá, eu vou me livrar dessa... Dessas formigas aqui... Das vermelhas... Vamos nos livrar das vermelhas por enquanto. Cadê? Taca fogo lá no cantinho, vai. Bacon? Oi? Taca fogo nos cantinhos lá da vermelha, vai. Ok, peraí. Vermelha... Ali, 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 ó. Aqui tá dando lag do cacete. Ué? Ué? Aí, aí! Tá, deixa só... Por enquanto, essas do Rainbow aqui, que a gente já vai usar elas, mano. Cara, no episódio do Mando Bacon, a gente já fez metade da Big Bertha. Correto? Agora, o que que eu queria fazer? Eu queria fazer a outra metade. Eu queria fazer a outra metade. Tá ligado? A outra metade... É... Fogo na madeira... Bota fogo aqui... Vou botar fogo aqui, que 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 acontece? Espalha, mano! Queimar casa... É, aí... Tá, a gente tem que... Vamo ali pro Rio, Bacon? Porque eu tenho aqui... Yeah, eu já acabei de sair daí. 4 ovos de Cater-Killer... eu sei assim ali ó não nesse se a monstra é marrom a gente já consegue entender né já desde aqui já bem bem easy bem cara você fala que se clicar se clicar é tu oi não eu eita ela trocou de skin eu tenho namorado bem o namorado e tudo bem o cara tá ok vamos lá é tá deixa eu fazer os ovos aqui de caterkiller eu não consigo bater nele infelizmente é com essa espada não dá não o cara começou a espalhar uns pata ali deixa os patos quietos tá beleza deixou só pegar esse daqui do crack também eu tenho quatro ovos desse caterkiller aqui agora não sei se ele é muito forte tá ligado é é é é então eu queria pelo menos espalhar ele tipo é lógica se fosse um bicho que tivesse entrado aqui eu já ia ficar pistola ainda que a gente vai precisar de alguma coisa não joga fora eu vou fazer só um capacete pra mim porque o meu já está quebrado e daí não dá né mano então vamos lá capacete como é que eu faço acho que é assim ou ao contrário é tá então vou fazer dois o bicho já tem capacete aí sobrando extra renda só tem um cara qual que você tá usando eu tenho usando ultimate cara tá eu vou fazer mais um para você então para deixar de sobressalente tá ligado ok toma pega aqui ó e aonde aonde cara o cara deixa eles aí caras a nossos patos e eu vou até neles cara tá vamos vamos um pouquinho para longe de casa de que eu não sei longe de que eu não faço ideia se esse bicho é forte esse bicho vai explodir a mais de uma semana vai fazer alguma coisa galera no último vídeo vocês viram aí que eu comecei a gravar com o e no meio de um clipe a webcam travou e caiu eu não sei que tá acontecendo cara esse é que às vezes buga que eu gravo web com o é que eu não gravo separado não então às vezes bugas não sei o que acontece às vezes trava não sei então é isso aí vocês verem os vídeos que eu tô sem webcam ou é porque bugou em algum outro vídeo que eu tava gravando sequência ou vi ou é porque essencialmente vamos lá ver que eu tô com um monte de coisa a topeira não tô pegando um castor ó eu vou espalhar ela tá bom aqui 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 tá ali ó ali ó ali ali tem uma planíciezinha ali que a gente já espera e já vê se a borboleta gigante vai nascer tá ligado beleza vamos lá vamos tacando aí cara eu tô ciente tá aqui tá aqui é bom aqui é caralzinho é e esse bicho aqui me ajuda aqui bico aonde tem um mini boys aqui tem que matar essas minhocas aqui mano e vai começar a nossa esmioca maior eles tiram os itens mano é bicho de roubar e é roubar item ai 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 tá sendo agredido ai calma tem que matar todos aí vai começar a nascer os maiores ai 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 calma tá sem bota de novo eu tô sem calça você pegou minha calça mano você pegou minha calça bem eu vou usar calça aí cara eu vou usar calça pedida suja não nossa senhora eu tô tomando dano assim nossa ferrou ferrou não você fica de isca aí que eu vou matando usa me dá minha bota aí cara eu não peguei sua bota não véi pegou sim minha bota daqui a pouco nasceu o o ultramar é cara eu não tô com a bota não vem assim nasceu bicho ai ai nossa já roubou minha espada de Beleza, nice. 10 barra 10, mano. 10 barra 10, velho. Tá, já foi 1, eu perdi minha bota, cara. Não gostei. Tua bota não tá comigo, não, velho. Tá dentro d'água, deixa eu ver. Cara, minha bota é royal, cara. Mano, como é que tu perdeu uma bota? Tu achou? 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 Achou. Beleza. Cara, vamos spawnar aqui o Caterkiller. Fica atento aí que se você ver uma borboleta muito grande... Ok. ...cê me fala que a gente precisa do item dela. Ó, spawnei. Holy shit! What the fuck is that shit, man? É easy, só não deixa ele chegar perto. Ele não tem aquela coisa que os outros tendem, não poder ficar... Oh, para um pouquinho, cara. Deixa ele dar uma andada, por favor. Deixa eu ver se ele vem aqui me atacar aqui, que eu quero ver... Tá na metade, Bacon. É, ele só poderia chegar... Aí, aí, ó. Joga pra esquerda. Isso, joga. Vai, jovem. Vai, jovenzinho. Olha o tamanho dessa minhoca, rapaz. Olha o tamanho da minhoca, Bacon. Nossa, ele lança a teia de aranha, mano. Olha o tamanho dessa minhoca, velho. Matou, matou, matou. Calma. Nossa, virou várias babuletas. Nossa, tem um arco de ultimate aqui. Show. Tá. A gente tem, ó, um Caterkiller Jaws. Falta outro. Então, a gente tem que matar mais um, Bacon. Ok, my friend. Tá preparado? Pode spawnar? Ah, não. Vou trocar o arco aqui, porque o meu primeiro tá na merda. Vai, pode ir. Pode ir. Eu tenho dois aqui sobrando. Vai, 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 vai. Ai. Holy shit. Ué, cadê? Tá lá longe. No mil. Tá lá longe, velho. No mil, eu não tô vendo. Holy shit. Nossa, tem duas flechadas na suapinha. É tiro. Ué, que é tiro. Caraca, velho. Com esse bagulho aqui, não tem como, não. Ai. Não, não, não. Vai explodir o item. Ó, tá na metade da vida aí. Não pode ir pra cá. Vem que isso não dá dano, velho. Caraca, ele que tá com a teia, eu tô caindo com o que tá com a teia. Sim, eu também, velho. Nossa, chato. Sonho. Caraca, ele cura a vida rápido. Ele é que ele cura, velho. Ele cura a vida assim. Matou, matou, matou. Tá, tô com as duas Jaws dele aqui, cara. Deixa eu subir, deixa eu ver se ele dropou mais alguma coisa. Ruby Leggings. Tomente. Holy shit, man. Tá. A gente, pô, a gente bem que podia procurar pelo menos um pouquinho a... Ah, oi. Opa, errei. Não tem nada. Ah, a gente já veio aqui. Era o... O bavilhinho dos patos, tá ligado? Ok. Ah, eu nunca mais vou abrir esse baú. Não tinha nada dentro dele. Vaca dourada. Tá. Vamos ver se a gente... Se a gente dando um rolê por aqui, a gente... Olha os crepers ali. Ah, espera aí. Ah. Eu acho que ela spawn... Não. Não. Eu não sei se ela spawna no... Não. Se a gente clicar com o botão direito numa borboleta, a gente vai pro mundo das borboletas, certo? Sem nada na mão. Aqui ó, as formigas aqui de nós, baratas aqui ó, as minhocas. Mas qual a cor delas? As minhocas aqui ó. Ah, mas de novo não. Esse bicho é chato de matar. Ele rouba os itens, essa porcaria aí. Tá. Se a gente clicar com o botão direito, galera, numa borboleta, a gente vai pra dimensão delas, correto? Tava marcando a casa pra gente nunca mais entrar. Ah, tá. Se lá, no reino das borboletas é mais fácil de ter essa morta, o nome dela é esse daqui. Mó... Tirar. Mó Tirar. É a borboleta gigante azul, tá ligado? É um boss. Eu não tenho o ovo dela lá pra spawnar. Eu só tenho o de Kraken, que eu acho que Kraken pra gente agora sem nenhuma espada que dê muito dano vai ser difícil. Kraken agora vai ser difícil, mano. Então... É o seguinte, cara. Fica aí nos comentários e vocês... Eu achei de lixo aí dentro da água, só pra saber mesmo. Pronto, agora não tem mais. Acabou? Fica aí nos comentários e vocês me dizerem se a gente clicar com o botão direito numa borboleta e a gente ir pro mundo delas vai ser mais fácil de a gente achar a borboleta boss ou não, mano? E onde eles... Onde elas spawnam, né, cara? Porque... Eu não sei... Então é isso aí, galera. Eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like se você não deixou. Tem meu skate, cara. Se inscreva se você não é inscrito e... Passa o calabão no Beacos e deixa o dislike lá porque... Vocês estão entrando... Perdi meu skate, cara. Que ele virou uma Phil? É, realmente. Ele virou uma Phil da nossa cena. Eu perdi meu skate, cara. Valeu, galera. É nóis. E aí Valeu.